Olá, sou a doutora Estela Vilela, fisioterapeuta dermatofuncional e especialista em neurociência de emagrecimento. Eu tô aqui hoje pra te ajudar a saber controlar a sua ansiedade. Primeira coisa que a gente precisa saber, qual a diferença entre a compulsão e a impulsão? A compulsão você come qualquer coisa só pelo fato que você precisa se alimentar, precisa preencher de alguma coisa. E a impulsão você só come coisas que você tem vontade, coisas gostosas, não é verdade? E aí eu tenho quatro perguntas pra te ajudar a saber identificar realmente essas questões. O que você quer comer? Por que você quer comer? Quando você deseja comer? E como você precisa comer? E pra gente conseguir passar por esse estágio, eu quero que você pare agora e faça essa reflexão. Respira fundo e pensa, eu vou estar perto ou vou estar longe do meu objetivo? Talvez você esteja num processo de emagrecimento e você precisa realmente desse controle. Ou talvez você esteja fazendo um tratamento estético e se você realmente não tiver foco e disciplina, você pode colocar seus resultados a perder, não é verdade? Fica ligadinha no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai ter dicas valiosas pra controlar a sua ansiedade e controlar também aquela vontade de comer. Um abraço e até mais! Um abraço e 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 um